E em 2021, segundo o Ministério da Economia, o Brasil deu sinais de recuperação. Além da vacinação, que possibilitou a retomada de atividades, o governo federal também atuou para a manutenção de empregos e com incentivos importantes. Para evitar que portas se fechassem e o número de desempregados aumentasse, o governo saiu em socorro da economia. Uma das medidas de destaque foi o PRONAMP, o Programa de Crédito para Micro e Pequenas Empresas, que nasceu em 2020 de forma temporária e se tornou política pública permanente em 2021. A nova edição do PRONAMP trouxe mais facilidades para o empreendedor, como maior prazo de carência e de pagamento. O PRONAMP foi um programa de crédito bem sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país, onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. Em 2021, as contratações de crédito pelo PRONAMP somaram 25 bilhões de reais, com mais de 320 mil empresas atendidas. Juarez conseguiu manter a pastelaria em Florianópolis, com o auxílio do programa. Consegui pagar todas as minhas contas, mantive os meus funcionários, não demiti ninguém. Então, foi muito importante o PRONAMP para a minha empresa. Em outra ponta, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, foi relançado. Em 2020, ele nasceu com o propósito de preservar empregos a partir da suspensão ou redução da jornada de trabalho e do salário, com complementação paga pelo governo federal. Em 2021, a iniciativa durou até agosto. Mais de 3 milhões e 200 mil acordos foram celebrados pelo BEM, atendendo quase 2 milhões e 600 mil empregados. O esforço para manter e gerar mais empregos em 2021 vem dando resultados. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que de janeiro a outubro deste ano foram criados mais de 2 milhões e 600 mil empregos formais no país. A maior parte deles no setor de serviços, com destaque para a recuperação do turismo, uma das áreas mais afetadas pela pandemia do coronavírus. Várias e várias áreas turísticas brasileiras estão com as reservas descortadas nos hotéis, nas pousadas. E é importante destacar, porque esta é uma área da atividade formal que tem que ser olhada com muita atenção, porque ela tem um potencial de crescimento enorme em nosso país.